Que um camarada ressuscitou depois de morto, comeu o peixe, o cara andou sobre as águas, o mar vermelho se abriu, se isso tudo é mito, a Bíblia é tão inofensiva quanto... Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Agora, peraí, essa história que aparenta ser a mesma coisa do Senhor dos Anéis, ela promoveu tanto ódio, tanto o ditador quis destruir, então ela não é o Senhor dos Anéis. Porque se ela fosse o Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis era pra despertar nas pessoas o mesmo, a mesma apreensão. Por outro lado também, ela demonstra uma devoção, eu não conheço nenhum especialista em Shakespeare que estaria disposto a morrer por sua interpretação do Hamlet, mas quantos morreram pela Bíblia? E detalhe, morrer pela Bíblia é diferente de matar pelo Alcorão, tá? Só pra pontuar, que uma vez que eu falei isso, eu falo assim, não, mas vem cá, o muçulmano também morre pelo Alcorão. Não, não, ele mata pelo Alcorão. Pode me matar, mas eu não vou ceder ao que eu creio por causa desse livro. O Harry Potter não provoca isso. Pega o Harry Potter, pega o Senhor dos Anéis, joga na penitenciária, por um ano. Quantos presos deixarão de ser traficantes? Quantos presos deixarão de ser corrompidos porque leram o Senhor dos Anéis?